Vou ser breve, não vou precisar de dois minutos. Quero falar da lei que foi sancionada, que foi o projeto de lei que nós fizemos aqui sobre a vacina, que fica agora lei no município de Bom Jesus, um portal com o nome dos vacinados. A gente vai estar divulgando essa lei de novo no site da Câmara. E também fica incluído, após a vacinação, o grupo prioritário, a alteração do grupo prioritário. Professores e funcionários da rede municipal de ensino de Bom Jesus, supermercados e comércios e alimentos em geral, setor farmacêutico, transporte autônomo de passageiro, bancário, profissionais de postos de gasolina e lojas de conveniência, profissionais da área de educação física, profissionais da segurança privada, demais atividades essenciais a definir pelo Poder Executivo que não sofreram interrupção durante a pandemia. Então, eu quero agradecer ao prefeito por ter sancionado a lei. Teve um veto no artigo, mas fica aqui o agradecimento. A gente agradece quando são coisas que beneficiam a população, mas eu queria que constasse em ata a ausência das respostas dos ofícios dessa casa. A gente está recebendo resposta genérica do gabinete, e eu vou ler só uma resposta que trocou o nome de seis vereadores. Cumprimentando respeitosamente a atenção aos ofícios acima, referenciado, e tem os ofícios, pelo presente informa que encaminhamos a reivindicação ao setor competente. Então, aqui tem Moacir, Leonardo Gualhante, Leonardo Dutra de Carvalho, Michael Chaves, Marcelo Vieira e Luciara Mil. As respostas dos ofícios são iguais, só mudam o nome do vereador. Então, eu quero que consteata a ausência da resposta. Isso não é a resposta do ofício que a gente está enviando. Isso é uma coisa grave, porque incide no artigo 32 da Lei 13.869, de 2019. Então, por favor, que fique constado em ata. E uma outra coisa muito importante, sobre o decreto, todos nós recebemos muitas mensagens, fomos chamados para reunião, eu não pude comparecer, mas pedi até que justificasse a minha ausência, o vereador Moacir justificou. A gente foi chamado para uma reunião na sexta-feira apenas para comunicar a decisão que tinha sido tomada. Eu não fiquei à vontade em participar de uma live, porque, na verdade, a gente não participou da formulação do decreto. Nós somos só comunicados. Apesar de a gente ter que respeitar, como o colega, o vereador Samuel, falou, a gente não concorda com as igrejas fechadas. Se o bar está aberto, eu acho que a igreja não vai contaminar mais do que o bar. Eu acho que todo mundo está tendo a precaução, e a igreja também. Então, eu peço desculpa, porque a gente não conseguiu responder a todo mundo, mas a gente votou. Eu também estou favorável, apesar de não votar, mas eu falei com o Léo, eu também sou a favor de que as igrejas se mantenham abertas. e que fique informado e muito claro para a população. Apesar de a gente estar votando a lei aqui, em caráter de urgência, a primeira votação, a segunda e a redação final, a lei ainda precisa ser sancionada. E isso não significa que o decreto vai ser revogado. Cabe ao executivo. O legislativo está fazendo a parte dele, mas a gente não faz o decreto. O decreto da Câmara que a gente fez em relação a essa semana está aqui, vai ser lido agora. A gente também vai ter as nossas atividades diminuídas e remotas. E uma coisa que eu senti falta no decreto foi as atividades municipais. Não consta em nenhum lugar no decreto como vai ficar as atividades do município. Eu não sei se vai abrir o horário que vai abrir, o horário que vai fechar. Talvez esse decreto precise ser reformulado. Quem sabe nessa reformulação não abra as igrejas, igual Itaperuna fez. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.